Mano, hoje a gente vai reagir ao melhor Link do mundo. A gente já reagiu mês passado, né? Ao melhor Link do mundo, mas mudou, né? Atualizou o top, agora é outro cara, né? E vamos ver se esse cara aí tem uma sensa. A gente reagiu também ao Levi, se não me engano. Que é o mono Link gringo. E o cara amassa. E bora ver... Esse mano aí, né? No canal do X-Mobile Legends. Let's go! Bora lá. Abaixadinha aqui que tá alto pra caceta. É o... Ele é de Hong Kong. Chinês? É difícil ver um chinês, né, mano? Ah, não, não é não. Ou é? Sei lá. Ele é de Hong Kong. Hong Kong. É difícil porque os caras jogam só o North Kings, né? O RTD é bem bom. Tem com Lander no time dele? Tá com o True In, hein? Bora ver isso aí. Já tá com uma kill. Tá com um daninho já saboroso. O Link tomou neve, tá, rapaziada? Eita, eita. Tá voada, hein? Hum... Já tô prevendo muitos... Muitas tricks boas. O Link tomou neve, tá, rapaziada? Então, aquele Link que a gente viu no react passado era um Link forte. Não que esse Link não esteja forte. Mas tá menos do que o passado, né? Ixi... 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 Rapaz... Mano, ele tá brincando com a sorte, hein? Olha, eu ia voltar lá, mano. O cara... O cara é maluco, rapaziada. Crazy! Esse TPzinho do gatinho é muito bom. E do cachorrinho também, se não me engano. É da galinha, não lembro. Ou é do cachorrinho e da galinha também. Nossa, a skin do Link aí... Com o Rivan ficou bem bonita. Quando ele passa, assim, ele fica com uma espada no pé. Eu não tinha visto ela ainda. O tal do Lingote. Ixi... É o Martins roubando o blue dele. Puta merda. Vai, filho. Vai, ele tá roubando. Ele tá quase... Roubou, irmão. Aí também moscou, né? Ou também nem esperava, né? Não sei. Fechou. Ele começou com o pull, tá, rapaziada? Ai, que bug que deu. Nossa, mentira. Quem não matou? Ok. Bom, até agora nada de wow, tá, rapaziada? Tá jogando bem. Nada de absurdo, né? Nada que justifique um top... Um top global. Top 1 global, na real, né? Eita, ele cancelou o pull do Ling? Ela é muito bonitinha, né, mano? Mas sabe também o que é bonitinho, cara? O seu like. O seu like é lindo demais. E a sua inscrição também, mano. Então, se inscreve e deixa o likezão. Vai me ajudar demais, hein, cara? Apoia o meu conteúdo. Não custa nada pra você. Me ajuda. É uma troca, né? Eu te entretenho. Você me deixa um likezinho. Roubou, nice. Eita. Fim pegode agora, hein? E se quiser ajudar mais ainda, rapaziada, você pode se tornar membro nesse canal ou no canal de lives, né? E além de você se tornar membro e ganhar os benefícios do membro, que é o nome colorido, né? O selinho do lado e os emojis, que estão bem legais, você também vai ter acesso ao grupo no zap. Nossa, que stun mentiroso, velho. Mano, esse stun do Moscow é muito bugado, velho. Muito bugado. Pegou? Nem vi. Pegou. Ó! De novo, mano. Cara chatão. Você vai estar tendo acesso ao grupo no zap, tá, rapaziada? Então, grupo no zap. Sábado agora eu já vou colocar a galera lá. Eu acho que tem 25 ou 30 membros pra ser colocado lá, no meu canal de live. Nesse canal aqui principal só tem um membro só, que é o Dropping, se não me engano. Então se alguém quiser se tornar membro, pra ter acesso e ganhar os benefícios, além de apoiar o canal, né? Que você se torna membro, você apoia muito o canal, brabo. O link estará fixado nos comentários, beleza? Ou do lado de se inscrever-se aí. Com daninho já. Quentíssimo, hein? Fechou o Garra de Rá, 7-1. 7-1 é inevitável, né, rapaziada? Não tem como. Ele esmaitou, não. Ele pegou no... Cara, ele pegou no dali dele, Dola. E o Wynn tá querendo pegar muito o Ningui pra levar pro domínio. Ah, ele não tinha muito o que ele fazer, não. Muito controle. Caraca, é um tanto de coisa. Meu amigo, salvaram muito ele ali, hein? Nossa, ele tomou muito controle, mano. Cê é louco? Deu agulhinha só de ver, só. O Wynn já ultou, né? Uma coisa diferente é que esse Lingui não faz... Nossa, brabo. Ah... Nossa, que pecado. Ele deu o desce. Bem na hora que o Moscov deu o desce também, mano. Caraca, mano. Que merda. Olha o confrontinho que ele vai lançar ali agora. Ele não faz perfurador, rapaziada. A maioria dos Lings que eu vejo faz perfurador. Eu faço perfurador quando eu pego o Lingui, que raramente passa, né? Hum... Bravo. E o Zacão logo ultou. Caralho. Caralho, que Lingui louco, mano. Mano, que cara louco, velho. Ele foi de peitão na ult dos Asks, da ataque básico, mano. Aí... Aí... Ele fez uma escolha, né? Matar o Moscov e morrer, ou não matar o Moscov e viver. Eis a questão. Caralho, mas foi a tropa atrás do cara, velho. O Zacão tá muito chato, cara. Isso é louco. Essa atualização que deram nele aí tá embaçada, mano. Saudade do Zacão que morria e fazia um buraco negro que dava quase nada de dano. É, era muito melhor jogar contra. Oxi. Ó, rapaziada. Eu vou falar a real. Esse top 1 global aí eu esperava mais, tá? Ai, Zacão, mas não precisa fazer trick pra ser top 1 global. Não precisa fazer uma trick foda. Não precisa ficar fazendo freestyle. Não precisa ter aquele malejo, molejo do Levi. Não precisa. Mas cara, eu não achei nada demais. De verdade, rapaziada. Tá jogando bem? Tá jogando bem. Tá fazendo umas plays boas e tal. Mas, tipo... Porra, é o melhor link do mundo. Esse é o melhor link do mundo? Quando você assistiu o Cristiano Ronaldo na UEFA. Você via isso? Quando você assistiu o Messi. Você via isso? Não via, mano. Você viu um espetáculo. Porra, o cara fazia um bagulho diferenciado, né, mano? Às vezes não, mas na maioria sim. Agora ele jogou bem. Ai, quase. Dá-lhe a pimbada, dá-lhe a pimbada. Não mostrou a dana pimbada. Fechou o confronto. Vai fazer desespero agora. E não vai lançar ali o... Eu acho que ele vai fechar com rugido ou uma defesa. Não consigo imaginar outra coisa ali não nessa build. Uma labarda? Mas acho que nem precisa. Ninguém, só o Moscov que dá uma curada ali. Caraca, mas aí papou. Agora ele fez... Liso, liso, liso. Cara, muito foda ele colocando a espada no pé, né, no pulo, ó. Muito demais. Essa skin lembra muito a do Lee Bay, né, mano? Lembra demais, mano. Tá vendo, mano? Olha as play que ele morre. Ele tava de ult, mano. Ele tava de ult, rapaziada. Pô, você... Olha, ele podia ter ultado. Ele quis dar outro dash antes de ultar. Isso não é coisa que o melhor do mundo tem que fazer, mano. Isso aí é deixar o Xotão fazendo as lives. Inclusive, acontece todo dia uma hora aqui no YouTube, na roxinha e no tico-teco, tá, rapaziada? Tá tudo na descrição. Uma hora da tarde? Pode marcar aí no reloginho e colar lá que vai estar on. Ó, agora foi nice. Eita. Nossa, mas aí o Tigrão tá jogando um fino do fino do fino, né? Bravo. Ele vai direto no loja? O que vai? Erra as paredes. Esperava mais, esperava mais. Comentei, rapaziada. Você esperava mais? Você acha que tá bom pra um topinho global? Como é que é? Eu tô sendo muito exigente? Posso estar sendo. É, ele fez a labarda mesmo. Eu acho que era a melhor penetração. Fiz hoje em casa o Martes, mas... Quem sou eu perto do... O Juan? O Juan? O Juan? Ou é, o Juan? O W pra gente tem som de V, né? Às vezes. Tem Wagner que começa com W. Eu nunca vi, mas deve ter. Let's go, guys! Vamos ver o que esse maluco vai aprontar agora aí. Ó, Wolverine! Wolverine! Lembrei agora, Wolverine. Wolverine tem... Tem som de V e é o W. Depende do país, né? Aqui tem o William. William... A maioria começa com... Aqui o William, na real, é... É americano o nome, né? Nossa, ele quase morreu ainda. Eita, vai ficar só os dois jungles, viu? X1, X1 do século. Caralho, Fedrin! Brabo, GG! É isso, rapaziada. Esse é o melhor link do mundo. Comenta o que você achou. Eu achei ok. Nada demais. Esperava mais, confesso. Igual quando eu vi o top 1, Selena. Achei espetacular. Por mais que a galera... Acho que fez o básico. Isso pra mim é o básico do link agora. E é isso. Ficando por aqui, Fezinha e... Vamos ver se ele vai dar GG mesmo, né? Vai aqui. Falou pra vocês, rapaziada. Vamos ver se ele vai dar... 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 Vamos ver se ele vai dar...